Boa tarde Magé, boa tarde Magéense, nós estamos aqui nesse domingo de 29 de setembro de 2013, nas dependências aqui do Magéense, com uma grata felicidade de estarmos comemorando hoje, embora um pouco atrasado, o aniversário do Grêmio Musical Magéense. Essa instituição que faz parte da cultura e da raiz do nosso município e aqui representando essa nobre instituição, o Alfredo Brandão que é presidente dele, acaba de nos informar aqui, não sabíamos Alfredo, só seis mandatos que ele vem aqui à frente dessa instituição, completando na data de hoje 56 anos, não é brincadeira não. Você tem uma instituição de 56 anos, mais de tempos aí de muitos anciões na cidade e hoje ainda valorizando a música, essa cultura sensacional que é de uma linguagem mundial. A gente cumprimenta aqui o Alfredo Brandão com uma boa tarde. Alfredo, a palavra é sua, primeiramente, parabenizá-lo por esse momento bacana que vive o Grêmio e sem dúvida nenhuma pegando carona no município de Magé, que tanto depende de pessoas como você, como essa instituição, que valorizam a cultura do nosso município. Primeiro eu quero agradecer a todos a homenagem do aniversário do Grêmio. O Grêmio faz parte da vida de toda uma agência, eu costumo dizer, porque quem não teve um filho, um irmão, um parente que estudou no Grêmio? E o Grêmio, que foi formado pela união de duas outras bandas, a Santa Cecília e a Carlos Gomes, na verdade, a Santa Cecília estaria completando os 110 anos. Então, é um trabalho com cultura na cidade há muito mais tempo do que o Grêmio. O Grêmio, assim que nós assumimos, há cerca de 10 anos atrás, nós mudamos o modo de ver cultura do Grêmio, que até então o Grêmio era uma banda de música. E hoje, eu costumo dizer que é uma antena exalando cultura por todos os lados, porque nós mexemos com vários tipos de segmentos da cultura, tentando dar oportunidade ao jovem margenense de conhecer outro tipo de cultura e, principalmente, transformá-la num profissional para o mercado de trabalho. Sem dizer, Alfredo, que dá importância também na formação do caráter do jovem, do cidadão nacional, no modo geral, que é a colaboração da música na vida do jovem, que só cresce, só faz com que ele ratifique cada vez mais essa identidade com a sua cultura e com o seu país. É, o Grêmio tem a preocupação não só de formar músicos, mas de formar profissionais e, principalmente, cidadãos, cientes dos seus deveres, porque várias pesquisas já comprovaram isso, que a criança, o jovem, que está envolvido na música, ele não tem tempo para se envolver em outras coisas erradas. Ele tem um senso de responsabilidade, de civilidade, que ajuda a formar um indivíduo para a sua vida futura. Bacana, gente. Aproveitando esse ensejo também, esse momento importante, já que nós estamos aqui falando de cultura, como falou o presidente aqui do Grêmio, que também é presidente da Cocama, da associação, da comissão, desculpe-me, de carnaval do município de Magé, que hoje já está à frente na presidência, outrora, pouquíssimo tempo atrás, junto com o Neto também, me parece que era o seu vice-presidente, e ele hoje é o presidente da instituição, que está sendo transformada também em liga magiense, de escolas de samba, de liga independente. Alfredão, diz uma coisa para a gente, parece que a expectativa desse carnaval de 2014 está sendo muito grande, vocês há dois anos conseguiram levantar o carnaval da cidade, que se encontrava de forma estagnada, você e esse grupo bacana que representa o samba, que essa cultura de raiz de samba no município, conseguiram dar a volta por cima, e parece que a promessa para o carnaval de 2014 está sendo muito otimista. Você confirma esses fatos? Com certeza. Esse grupo está unido desde 2008, quando nós fundamos a Cocama, hoje denominada a Liga Independente das Escolas de Samba de Magé, e nós estamos aprimorando o trabalho iniciado em 2008. Eu assumi a presidência agora, dia 4 de agosto, e nós estamos dando um choque de ordem no nosso carnaval, nós elevamos todas as nossas agremiações à categoria de escola de samba, divididas em três grupos, e que vamos preparar um carnaval como o Magé nunca viu. Choque de qualidade, choque de história de Magé, e contamos com a ajuda da Prefeitura Municipal, e todo aquele folião que gosta do carnaval, não viaje no carnaval, fique, vamos curtir as nossas escolas, vamos curtir o nosso carnaval. Isso aí, Alfredão, muito obrigado, e só aqui, fazendo então, já um reforço aqui nesse carnaval de 2014, a rede de TV Web+, e o magiaonline.com vai estar juntinho com vocês, só que com uma novidade esse ano, a transmissão da avenida é ao vivo, direto para a rede de TV Web+, para o Magé Online, vocês vão poder estar assistindo ali, quem não queira se aventurar, a cair aqui na folia com a gente, que a gente convida, e teremos muito prazer, não é isso, Alfredo, em tê-los aqui com a gente no carnaval de 2014, mas poderá assistir também com a sua família, com o seu ente querido, aí curtindo o carnaval da cidade. Alfredão, muito obrigado, e para terminar só o seguinte, hoje, além do aniversário, vocês aproveitaram o momento também, de valorizar algumas pessoas que representam e colaboram com a cultura do nosso município. Com certeza, o que acontece, se da mesma maneira, que a gente reclama, e da falta de incentivo, da falta de ajuda, dos políticos do nosso município, dos empresários do nosso município, nós temos que parabenizá-los quando eles acordam e começam a ver a cultura com outros olhos. Então, nós resolvemos conceder alguns títulos de amigos da cultura para algumas personalidades importantes do nosso município. Alfredão, sucesso aí na sua empreitada, tanto no Grêmio, que a gente sabe o trabalho bacana que você desenvolve lá, quanto nessa expectativa muito grande que temos aí do carnaval de 2014, que as coisas saiam na mais perfeita ordem, que possamos, acima de tudo, valorizar a cultura e a alegria da população magiense. Eu queria fazer um convite especial àquele fulião que realmente gosta do carnaval magiense. Nós estamos criando o bloco Os Imortais, que serão 30 bonecos de Olinda em imagem e semelhança de carnavalejos que já passaram para andar de cima. E as pessoas que quiserem participar terão que fazer fantasias de carnaval, daquele carnaval de antigamente. Não é carnaval de camisa, carnaval de fantasia mesmo, antigamente. E vamos desfilar junto com a nossa banda, com a nossa bateria, abrindo todos os dias de desfile de carnaval. Está aí o recado, não é meu não, é do presidente aqui da Liga Independente das Escolas de Samba de Magé, que promete um carnaval para 2014 da melhor qualidade. Vamos aproveitar o incêndio também, a gente tem uma grata companhia aqui. Muito obrigado aqui, Alfredão. Vamos pedir que o Alfredo permaneça aqui com a gente. Quem está aqui do nosso lado também é um outro homem da raiz do samba, é o Eric Fanuel, essa figura aqui bacana da cidade, que representa, sem dúvida nenhuma, a gente pode constatar isso no dia a dia da cidade, que é um verdadeiro representante da cultura desse município. E nesse dia de hoje, Eric, como a gente está comemorando aqui o aniversário do Grêmio, que representa a cultura no nosso município, a gente te parabeniza também por toda essa atuação que você tem tido na colaboração da cultura do nosso município. Eu que agradeço, principalmente ao Grêmio Musical Magênse, porque antes do Alfredo vieram muitos, depois do Alfredo virão outros, e o Grêmio continuará fazendo a cultura da nossa cidade. A gente precisa, não só na música, precisa se unir mais, o pessoal da cultura, a gente tem artesanato, a gente tem dança, a gente tem folclore, a gente tem culinária. Nossa cultura é muito rica, a história, patrimônio, mas é muito espalhada ainda, então é o momento da gente estar mais próximo um do outro, até para que a gente possa fazer, não transformar, mas confirmar a nossa cidade como o polo cultural que ela é, mas ainda não conhece o seu potencial completo de cultura. O Eric, gente, que ainda ontem nós estivemos juntos, o Eric está defendendo um samba lá na Escola de Samba Grande Rio, em Duque de Caxias, e vai contar um pouco para a gente como é que foi aquela atuação ontem lá, Eric, na representatividade, na bandeira desse samba que vocês defendem lá na Grande Rio. É, o samba está bonito, graças a Deus, a comunidade de Magé está prestigiando bastante, temos os amigos também, parceiros, compositores mesmo do samba, João Carlos, Barreto, Adilson Quaresma e Sérgio de Búzio, que é a parceria que já foi vencedora na Grande Rio com o samba. Ah, eu estou maluco, amor, ah, quero reforma já. É uma parceria que fez história, e acredito que possa fazer história também esse ano, apesar de ser muita gente forte, parcerias de renome, mas com a força de Deus, da comunidade e do samba, que está muito bonito, aproveitando para mandar um abraço para o meu parceiro Feijão, que trabalha com a gente aqui na Prefeitura de Magé, que é um grande representante com a gente lá, Zé Palinha, que está cantando com a gente também. Nomes da cultura magéense, né, Eric? E todos os amigos que estão lá, mas com a força de Deus, da comunidade, desses amigos que estão junto com a gente, eu tenho certeza que a gente vai fazer um bom trabalho e se Deus quiser, a gente vai chegar na final lá. Resultado aí já, não cabe a nós, né? A gente espera também que você seja um grande vencedor lá também, como já é vencedor aqui no nosso município, Eric. Então tá aí, gente, magéonline.com, rede de TV Web+, juntinho, mostrando tudo o que acontece na sua cidade. E não esqueça, hoje a gente vai estar aqui mostrando para vocês esse evento importante, que é um evento que eu vou chamá-lo assim da cultura magéense e vocês vão ter a oportunidade de estar acompanhando com a gente tudo o que acontece. muito obrigado e até daqui a pouquinho, quando a gente volta aqui com novas entrevistas, vai estar aqui presente o presidente da Casa Legislativa do município, já está aqui a secretária de governo do município, Sônia Stoffel, que também é uma colaboradora dessa cultura. Em suma, vários amigos vão estar aqui presentes e a gente vai estar mostrando para vocês. Muito obrigado. Boa tarde, senhoras e senhores. O Grêmio Musical Magéense tem o prazer de recebê-los na sua data maior, que é a comemoração do seu aniversário de 56 anos. O Grêmio Musical foi formado pela união de duas bandas de música. A banda de música Santa Cecília, fundada em 1908, e a banda de música Carlos Gomes, fundada em 1920. Em 1957, as duas se ouviram e formaram o Grêmio Musical Magéense. No ano de 2003, ao assumirmos a presidência, nós mudamos o modo de ver cultura do Grêmio. Nós achamos que o Grêmio era uma coisa muito maior do que só uma banda de música. E começamos a trabalhar vários segmentos da cultura. Teatro, Dança, Biblioteca, ou seja, vários setores que até então ninguém mexia em Magé. Os recursos são poucos, a mão de obra também, mas a grande riqueza do Grêmio Musical Magéense são os seus músicos, os seus alunos e os seus professores. Sem eles, o Grêmio não existiria. Hoje eu posso falar de coração que eu olho sentado aí vários amigos, ex-alunos, ex-professores, atuais alunos e vários simpatizantes. Amigos que não deixam em nenhum momento de comparecer para dar sua colaboração ao Grêmio Musical Magéense. vamos iniciar com a apresentação do professor Edmilson Silva, professora Josiane Araújo e a Betinha Justino, nossa professora. Por favor, o chão de vocês. é um chão de vocês. É um chão de vocês. Aplausos e um chão de vocês. Amém. 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 Nesse momento aqui nas dependências do clube, será anunciado agora então, alguns colaboradores da cultura do nosso município, porque receberão aqui um título de agradecimento do Grêmio Musical em relação aqui então a essas pessoas que valorizam a cultura do nosso município. Com isso, após cumprirmos as demandas fazendo a Conferência Municipal de Cultura que foi feita dia 10 de julho e com a eleição do Conselho Municipal de Cultura, que será feita no dia 16 de outubro, Magé vai estar apto para inscrever projetos no Ministério da Cultura e de ser agraciado nesses projetos. Para vocês terem ideia da grandeza disso, nós poderemos preenchear o teatro com a Magé, nós poderemos preenchear lomas culturais, nós poderemos preenchear uma política de cultura, um caritário anual, mas para conseguir isso, várias etapas tiveram de ser cumpridas. E eu acho muito importante que a gente possa homenagear e valorizar as pessoas que se movimentaram para que isso acontecesse. Além das pessoas aqui presentes, vários artistas, produtores culturais, levaram quase um ano se reunindo, quase toda semana, para se decidir e se estabelecer as diretrizes e bases da cultura de Magé. Então, hoje, nós recebemos o Grêmio Musical Agência conceder um tipo de amigo da cultura a várias personalidades que colaboraram com esse trabalho. E agora, vou dar início agora, convidando a nossa secretária de governo, Sônia Estofa, que muito colaborou para essa conferência e para a eleição do Conselho. Está aí. Está aí. A primeira agraciada, então, a secretária de governo, Sônia Estofa, que nesse momento recebe das mãos do presidente, então, da Associação Cultural. A Associação do Grêmio Musical de Magé, esse título, então, pela colaboração que o governo municipal vem fazendo através da instituição governamental a esse Grêmio. E também, em especial, a Sônia Estofa, que representa o governo nesse momento aqui no local. O Grêmio Musical de Magé também resolve conceder o título de amigo da cultura ao presidente do nosso legislativo, Rafael de Souza, o Rafael Tubarão, hoje representado pela sua secretária, Alisson Brandão. O presidente da Casa Legislativa Municipal, Rafael Tubarão, representado aqui pela sua secretária, Alisson, recebe aqui das mãos do presidente também esse título da cultura, aqui, do amigo da cultura do Grêmio Musical. Sônia Estofa, nós também preparamos a homenagem para o prefeito Néstor Vidal. Como nós sabemos que ele não está na município, ele está em Brasília, lutando pela nossa cidade, eu gostaria que você recebesse por ele o encaminhamento, por favor. A própria secretária de governo também, Sônia Estofa, recebe aqui das mãos do presidente o título, em nome aqui do Néstor Vidal, que nesse momento, como vocês perceberam, se encontra em viagem. E a Sônia, então, recebe das mãos do presidente aqui esse título também, que é uma honraria da cultura a essas pessoas que colaboram para o desenvolvimento da cultura no município. E outro grupo deve se apresentar nesse momento aqui? Com muito medo, com muito tato, nós vamos colocar alguns alunos para se apresentarem. Lembre-se, não são profissionais, são alunos e que se dedicam com muita boa vontade, alguns com pouco tempo que tem, para tentar escutar. Então, agora nós vamos assistir a apresentação da Marilza. A Marilza é uma amiga do coração, que por muitas vezes pensou em desistir da aula e a gente, não, Marilza, vai, porque ela não tinha tempo para estudar. E hoje, vocês vão ver que ela já se apresenta bem legal. Então, está aí a professora Betinha, com uma das alunas do Grêmio, que fará nesse momento, então, uma apresentação aqui. A gente deseja uma boa sorte para a professora e para a aluna. A gente deseja uma boa sorte para a professora e a professora Betinha. Amém. 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 Com vocês, Edmilson Silva. Amém. 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 Davi Alonso, professora José Araújo, vai apresentar para a gente a música Me Amo, com participação especial de Bianca Quintalino. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva. 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 E aí 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 Gente a gente tá terminando esse evento aqui Nas dependências de uma agência Com essa grata felicidade Depois dessa apresentação Maravilhosa aqui Do Zeca Quintanilha Do Vanderson Lima Aqui dando essa pala pra gente bacana E parabenizando mais uma vez O presidente do Grêmio Mostrando gente Que onde tem trabalho Aonde tem boa vontade Onde se quer fazer Pode sim se fazer a diferença E esse É um dos caras que faz essa diferença A gente é muito grato aqui na cidade Por ter do nosso lado aqui Esse sujeito maravilhoso Que mostra pra gente Que com um pouco de boa vontade Com um pouco de querer A gente consegue fazer as coisas Mais uma vez Alfredo Obrigado por você desistir Obrigado por você Poder estar Mostrando pra essa população Do mundo Dessa população do Brasil Dessa população De Magé do Rio de Janeiro Que é possível se fazer a diferença Eu quero agradecer As suas palavras Quero agradecer As pessoas que estiveram presentes E principalmente Agradecer aos meus amigos Que nunca me abandonam Que sempre estarão Junto com o Grêmio Musical A Magé do Rio de Janeiro Obrigado Muito obrigado a você também Zeca Obrigado aí Por essa tua participação A gente sabe Sabe desse teu talento maravilhoso Que vem repercutindo aí Brasil afora No mundo também E mais uma vez Parabéns Parabéns E muito obrigado Por essa oportunidade De poder estar aqui hoje Dando essa pala aqui pra gente Ok Assim Prazer é todo nosso A alegria é toda nossa Embora nós somos De outro município O nosso coração está aqui em Magé A gente trabalhou muito tempo aqui Temos grandes amigos Sabemos aqui Do potencial Que esse município tem Que as pessoas têm aqui E Assim Aprendemos muito com o Alfredo Com o Grêmio Musical E assim Faz parte da nossa história Como eu havia dito anteriormente Faz parte da nossa vida Da nossa carreira E estar aqui Pra gente É um presente Parece que nós viemos trazer um presente Mas é o contrário É um presente Pra gente estar aqui Muito obrigado Muito obrigado Grêmio Musical Alfredo Querido Muito obrigado também A gente discorda radicalmente O presente Quem ganhou Fomos nós Obrigado mais uma vez Zeca E aqui do nosso lado também O Wanderson Lima Que deu essa pala aqui pra gente Wanderson Muito obrigado Satisfação imensa Saber que tem pessoas como você Que realmente ligam Pra essa coisa De fazer a diferença Que está aqui mostrando O seu trabalho Que ajudam outras pessoas também A encontrar esse caminho maravilhoso Que é o caminho da música Certo Eu que agradeço muito Estar aqui em Magé Sabe Tocando aqui pra esse lugar Esse lugar abençoado Sabe Que precisa de cultura E o Grêmio traz isso Com muita dificuldade O Grêmio está aí sempre Superando os obstáculos Trazendo É um prazer imenso Um prazer imenso Estar tocando aqui com vocês A gente que agradece mais uma vez Antônio Alexandre Para a rede de TV WebMage Magéonline.com A notícia da sua cidade Sempre juntinho com você Trazendo tudo Tudo o que acontece Aqui na cidade de Magé Muito obrigado E até a próxima Obrigado Obrigado Obrigado